Entre ser só sua amiga Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo